Fala aí galera, eu tô aqui com o C5 Ultra Troca do frontal, esse aqui é só onde obra o cliente trouxe A frontal preta, paralela Informou que sai mais barato Porém pra gente que faz o serviço é um pouquinho mais trabalhoso trabalhar com a peça paralela Sem aro, ainda mais que ó Não sei se dá pra reparar aí, aonde acaba o display do paralelo Acaba depois do... após o vidro de cima, do touch Mas vamos lá É a remoção da tampa do C5 Ultra Com uma ventosa E uma espátula A gente vem soltando as travas Ele é travado e colado Tá vendo? Ah, soltou tranquilo É trava e cola Vou começar a remover aqui os parafusos Dá pra ver aqui que pelo impacto Já perdeu uma das... um acabamento... um dos acabamentos das pontas São quatro A chave me parece uma T5 Eter 5 mesmo Vou adiantar essa parte aqui dos parafusos Desconectar a bateria E remover aqui Essa parte traseira Como a gente vai trocar A frontal e a frontal Não é a original É só a gente ver onde ela conecta Eu vou começar agora a remover a frontal na verdade Por quê? Não, tem que remover a placa também Remover logo a placa daqui, galera Aqui, ó Remove aqui Toma cuidado só com os botões Tá vendo? Remove a lateral Na verdade você tem que remover As laterais, não apenas a lateral Desconectar aqui O vibrocol Que é igual do Z1 E apenas do Z2 Que o do Z3 É diferente Trava aqui, ó Tava travando a placa Tá aí, galera Placa removida Aro lateral que saiu Apenas do lado do botão Power, volume Vocês podem ver aqui, ó Puxei aqui o flex Tem que remover o alto-falante Alto-falante do C5 Que é igual de Moto G 1 Mas tudo bem Aqui, ó Tá solto E agora eu vou começar A remover A remover A remover A remover o frontal A ventosa não tá pegando muito bem Porque já tá Trincado Tá aí, galera Frontal removida Vou manter aqui no canto de cima A retirada desse frontal Dá pra ver que já entrou água Dá pra ver que já molhou aqui Tá vendo, ó Marca de oxidação na traseira Esse aparelho Não é a prova da água Mas provavelmente O pessoal colocou na água Vou continuar adiantando Essa parte da limpeza Que vai demorar um pouco Que vai demorar Ridiculou Olha o nosso, né? Obrigado. 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 Com lente alguma. Vem apenas o buraco. E adaptar o resto. Porque ele não tem vedação. Não tem cola específica. A frontal original já vem com aro. Um serviço muito mais simples e fácil. Por quê? Se você ver aqui o aro. Só tem aqui no aro no momento. Redutores de luminosidade. Lente do flash. Alto-falante. Vibrocol. E bateria. Fora isso. Seria remover as peças de um para o outro. Como esse não é original. É paralelo. Tem que ser tudo na base da adaptação. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Eu vou adiantar de novo. Eu vou pegar a vedação. Do Z Ultra. Vou recortar a vedação do Z Ultra. Eu vou colocar aqui para fixar a frontal do C5 Ultra. Quando eu fixasse a frontal, eu volto, galera. Olha só. Coloquei a vedação do Z Ultra. Para adaptar aqui. Cortei, picotei e coloquei. Vou fazer agora a montagem junto com vocês. Aqui na parte de trás do flex. Tem a dupla face. Colocando aqui no lugar certinho. Vou colocar... Os botões... De volta que eu acabei de remover. Tá aqui, ó. Encaixei os botões de volta. Vou colocar... O alto-falante. Eu falei para vocês lá no começo. Igualzinho de Moto G. Um. No local. Sendo que... Vocês podem ver aqui. Vou passar essa parte aqui amarela. Que é um isolante. De um para o outro. Vou colocar o alto-falante. Ele já vem com as próprias travas para ajudar a alinhar no local correto. Colocar de volta aqui. E aí. A identificação. A quina eu vou colocar de volta daqui a pouco. Fora isso. Somente a placa mesmo. Começar a colocar logo a placa no lugar. Cuidado aqui embaixo, ó. Para não deixar o flex do vibracol por baixo da placa. E encaixar primeiro a parte do alto-falante. E vim encaixando o restante. E vim encaixando o restante. E conectar ela à placa. O vibracol. De novo aqui. Estou encaixando a placa no local correto. Tomando cuidado aqui para os botões não ficarem fora do lugar. Está vendo? Os botões todos no local correto. Vou colocar... A lateral de volta. Sinto que ela pega primeiro na frente. E depois a lateral mesmo. E a quina. Que soltou quando eu desmontei. Que ajuda... A travar. Aqui não dá no lugar. Aqui eu vou tentar fazer uma adaptação. Dessa quina que está faltando. Uma de Z3 ou alguma de... Que eu consiga encaixar aqui. Vou conectar... O frontal. E a bateria. E vou ligar o aparelho para vocês verem. Porque daqui para frente... É só... Colocação. O aparelho está ligando. Vou encaixar aqui... O aro traseiro. Sendo que... Assim como foi lá atrás. Vou desconectar a bateria. E conectar a bateria por cima do aro. Se não... Tem risco de quebra... Ou risco de rasgar o flex. E vou ligar o aparelho novamente. E daqui em diante... É só colocar os parafusos. E encaixar a tampa. Está aí galera. C5 Ultra. Troca do frontal. Sem aro. Não esquece de se inscrever e dar o like. Se compartilhar me ajuda. Se divulgar e escrever aí embaixo. Hashtag EstiloCel. Está concorrendo a uma capa no próximo vídeo. Quem sabe você pode ganhar. Valeu galera. Até o próximo vídeo.